Para o quarto páreo, o larga foi perfeito, assume a primeira colocação, Nenut, tira um corpo de vantagem para a Atomic Express, correndo em segundo, em terceiro bem aberto vai o Cajuino Doce, a quarta posição é do Aciane, em quinto vai o Álamo das Pedras, eles aproximam-se da seta dos 700 metros finais, Nenut tem a dianteira, um corpo escasso de vantagem para a Cajuino Doce, em segundo, a terceira posição é do Atomic Express, melhorou para a quarta, o Aciane, em quinto vai o... No competidor de número 7, Príncipe Dubai, metade da grande curva, Nenut já não traz a mesma ação, mas ainda é o ponteiro, bem aberto o Aciane, pega a carreira, terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 400 metros do vencedor deste quarto páreo, e pelo centro da pista o Aciane dominou, tirou um corpo, um de luz, dois de vantagem para a Nenut em segundo, começa a evoluir aqui, além de meio de raia, o Príncipe Dubai, altura dos últimos 150, e o Aciane vem muito fácil na ponta, Dois, três, quatro corpos de vantagem para Nenut ainda em segundo, a terceira posição do Príncipe Dubai, em quarto melhorou o Espumão, firme na ponta, Aciane cruza de final, Nenut em segundo, em terceiro Príncipe Dubai, uma briga pelo quarto lugar, entre o Espumão, o Álamo das Pedras e o Campo Santo, e os demais até o Atomic Express em último, vitória tranquila de Aciane, número dois. Aciane vem enfrentando, turma de primeira no Hipódromo do Amor, em segundo no Grande Prêmio, foi o melhor mesmo, achou a turma afeição, e não deu no bico, venceu por larga margem, na condução do Volmir Ferreiro, popular Soledade, deixando no segundo posto estreante Nenut, meia dúzia, fez excelente estreia, ordem dois e meia, terceiro colocado, número sete, Príncipe Dubai, Em quarto, Espumão, número três, em quinto, Campo Santo, número dez, já fora do marcador, sexto posto, Álamo das Pedras, Sétima colocação, ficou com Cajui no Doce, oitavo, vai passando Bravoduno e fechou Raia Atomic Express.